Esse é o garoto Karnoto. E esse é a garota Bandagem. Ela louva o garoto Karnoto. E garoto Karnoto louva ela. Esse é o doutor Feto. Aborto. E eu amo o doutor Aborto. Que é Ned Gilman. E é por isso que o doutor Feto odeia vocês, garotos. O doutor Feto odeia garoto Karnoto. Caralho. Então ele bateu no garoto Karnoto. E estuprou a garota Bandagem. O que você está esperando garoto? Vai salvar ela herói. Caralho. Começa assim mesmo. Tipo foda-se. Tá ligado? Fala galera do Platform Game. E hoje eu estou aqui com o Super Me. Itoboi Mi. Super Canoso Bimbino. Super Garoto Karnoto. Não sei como chama esse jogo. Eu vou chamar ele de Super Meat Boy. Sei lá. Eu espero que esteja gravando. Eu não gravo faz seis meses. E eu não sei mais como gravar. Enfim. Esse jogo parece... Na verdade eu ganhei esse jogo. Depois que eu zerei o VVVVV na live. E me mandaram o Super Meat Boy. Foi mal. Não lembro. Cara, se eu ver seu e-mail. Eu vou te agradecer em algum momento nos vídeos. Eu vou botar no começo do vídeo. Mas eu vou achar. Mas obrigado pelo jogo. Eu tenho certeza que é bom pra caralho. Olha a cara desse... Esse... Engraçado que não tem nem tipo... Let's Play Game. Já começa com How to Play. Tá ligado? Então... Ah tá. Beleza. Eu tava no Help Opt. Que idiota. Mas beleza. Start o game, mami. Estou no... What the f***, mami. Esse jogo parece ser tipo um Super Mario World. Cheio de... Ok. Caralho. Filha da p***. Não, não. Caralho. Isso é referência a Super Street Fighter, mano. No Olo 2. Street Fighter Turbo 2. Que f*** eu tenho moeda. Filha da p***. Beleza. Isso aí foi tipo... La Florista. Beleza. Sou o Super Mito Boy. Quanta fase, mano. Beleza. Eu espero que eu passe bem rápido de todas as fases do mundo. Beleza. Anda. E aí, meu Deus. É espaço que pula. Pô, beleza. Eu não sou um imbecil, né? Deixa eu ir. Olha lá, pô. O que que eu tenho que fazer? Caralho, cara. O cara tá pegando a minha namorada e estuprando ela. Upward. Ah, não interessa. Eu sou sinistra, cara. Olha lá. Porra, nesse tipo de jogo eu sou o mestre. Eu não preciso de... Eu e me. Maneiro. Porra. Eu e me. Jum do pulo, mano. Ih, agora eu esqueci. Como é que dá o... Ah. Eu e me. Porra, cara. Agora eu... Ai, meu Deus. Pula na parede e vem correndo a olho. Só que dele, filha da... Entendi. Maneiro isso aí. Gostei pra caralho mesmo. Ah. O shift corre. Porra. Porque ninguém me avisou antes. Caraca, cara. Eu... Great job. Pô, mas eu errei mais de uma hora. Eu e me. Estou morrendo mais que o demônio, filha da... Olha. Deixando secreção de mendigo pra todo lado. Suprimi, tobo e me. Peguei alguma coisa ali, não sei o que que é. Caralho, esse jogo aqui quando você corre... Fica impossível. Montanha sagrada. E o e e me. Bom, até agora é facinho, né? Caralho, os bichos correm de mim que nem... Beleza. Isso aqui é praticamente... Climb the walls de Mega Man. What the fuuuu... Tá. Que que é isso? Isso é tipo... What the heck? Isso é tipo um... 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 Ih, rapaz. Aí já... Olha só. Já complicou o menino, hein? Ah, mas é mole. É só... Olha lá, filha da puta. Pô. Mas é onde é que eu tô, cara? Eu não tava na fase 3 de alguma coisa? Aí! Oh my god. Oh my god. Até acostumar com os controles! O Meatball, ele não se movimenta muito leve não, cara. Ele se movimenta meio pesado, cara. Olha lá, olha só. E o yimi? Porra, a minha namorada explodiu que nem todas as minhas exes. Minhas exes namorados. Olha só que barulho alto. What if... Então eu vou pular. Ai, meu... Caralho, esse barulho tá alto, hein? What the... Entendi. Isso aqui é mole. Eu sempre explodo minhas namoradas. Meu nome é Saddam Hussein. Caralho. Sei lá, mano. Por que que ela explode? Se ela não faz... Querem! Eu chego aqui e dou um cu, filha da... Tá aí agora. Entendi, né? Eu sou... Ai, meu Deus. Eu sou um pedacito de carne. Caralho, cara. Não! Não! Filha da puta! Imagina se... Todo mundo que a gente gostasse explodisse. Quando a gente... Reencontrasse ela depois de pular de vários prédios. E o yimi? Completei o arp zone? O que aconteceu? Eu sei tão rápido. Não percebi. E aí, aí... Aí, tá o... Ali, aí, aí... E aí, não pega o arp zone. Pega o garoto. Beleza. Essa fase aqui tem os bledos. Mas não tenho medo de bledos. Uau! Completei! Ó, isso aqui já é mais complicado. Ai, meu Deus. Beleza. Os tranquilitos. E o yimi? Beleza. Não quero ver replay. Boa. Beleza. Ai, meu Deus. Eu tenho que analisar melhor as fases. Tá foda. E o yimi? De bis. Caralho, o que aconteceu? Eu entro um pastura ali. De bis. Putz. É só não fraquejar, ó. Ó lá. Uh! Bom, as paredes caem. Isso é bom saber. Ó. Aí, é só abrir, ó... O Jerônimo aqui, ó. Aí, abre ali também. Aí, de bis. Beleza. É nóis. É nóis, garoto. Olha, carnota, filha da puta. Peguei alguma coisa que eu não sei se eu devia ter... Ah! Ih, não dá pra pegar sempre essa merda. Não dá pra pegar nada, não. Acredito que eu caí no lugar que... Só gente fina cai ali, entendeu? Ah, ah, ah. Foda-se. Não! O que que eu fiz? Não pega o garoto. Isso aí. Warp Zone! Virei o... Virei o caralho, mano. Ah, não. Isso aqui é uma referência, porra, do VVV. Não é possível. Outra coisa que eu não tô sabendo. Eu sou ninja agora. Que porra? Você apagou o personagem? Ó, delinquentes de bis, olha. Delinquentes de bis, pra ser de primeiro. Nem pensei. Isso aqui é foda, caralho. Vai ser foda, mano. De bis! De bis! Delinquentes de bis! E eu vi o Located Commander Vídeo. What the fuck? Beat Trip Horror, né? Ah, esse é um outro jogo que eu não conheço. Eu entrei no Warp Zone de novo? Ai, meu Deus. Ih! Vamos continuar aqui, ó. Isso aqui já parece um pouquinho mais complicado, mas só parece. É facinho, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus, namoradoca. Caralho, mano. É muita porrada na menina, cara. Nego não fica pu... Caralho! Iri! Aqui, ó. Ninguém para o Super Garoto Carnoto. O Super Garoto Carnoto não conhece obstáculos, porque ele ama seu namorado. E filha da puta, você me dá um Megaton Punch no... Megaton Punch? Aí. Beleza. Obrigado, Eva, pela sua... Auditor... Ai! Ai, meu Deus. Vamos. Super Garoto Carnoto. Eu sou. Super Garoto Carnoto. Eu sou Carnoto, porque eu amo o Band-Aid. Nada a ver, mas ele ama o Band-Aid mesmo. E ele é um Super Garoto Carnoto, então não estou totalmente errado. Ai! O meu despertador está tocando, sabe que horas são? São 6h10. Agora é só o único horário que eu tenho pra dar o cu aqui. É 6h10. Caralho, por que que essa porra não... Beleza, vamos subir nessa merda aqui. Essa porra aqui, eu não tenho medo não. Ai! Eu tenho que falar com ela. Caralho, cara. Eu não consigo falar com a minha namorada. Ó, Super Garoto Carnoto. Do nada ficou um pouco mais... Eu vou lá pra baixo, né? Vai que tem alguma coisa, viu? Tem muita coisa. Eu vou, a foda-se. Ai, meu Deus. Vamos, garoto. Não vai ter nada lá embaixo, eu sou só um idiota achando que ela... Ai, eu nunca sei quando tá certo. Ai, meu Deus. Yeah! Pum, 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 pum. Mole. Olha que mole isso aqui, ó. Ainda vou subir lá em cima porque eu sou um menino garoto. Quer dizer, eu sou um garoto carnota. Garoto carnota. É a melhor frase que existe. Pera aí. Garoto carnota. Ai, não consigo. É, acho que não dá não, foda-se. Legal. Ai, quando eu quero seguir em frente, eu não consigo, né? O garoto carnota. Cadê seu garoto band-aid? Quer dizer... Já partimos por um lado GLS aqui, né? Um garoto band-aid, né? Garoto mirtiola. É o garoto carnota, garoto mirtiola. Carai! Que saco, mano. Pera aí. Agora, agora... Olha. Olha. Uh. Beleza. Vou subir ali. Vai que tem... Ele secreto. Já sabia. Já sei o garoto carnota espertoso. Warps! Time carnoto. Super mito boi. Beleza. Carai, tem várias referências. Porra. Agora eu não sei que referência é essa, mas... Né? Beleza. Molho, ó. Ai, meu. É só segurar pra frente que fica bem mais fácil. Garoto carnota. Garoto carnota. Esdebis. Garoto carnota. Esdebis. Garoto carnota. Não conhece obstáculos. Olha só esse garoto. Olha, não tem nada que pare o garoto. E o Old Fat Man está jogando Mortal Kombat Colette. Esse garoto está com um hype absurdo. Isso é impossível para Mortal Kombat X. Pô, como é que eu vou passar dessa porra? Ela está destruindo a filha da... Vai. Vai. Lível 3. Nossa, o carnoto está indo bem. Uh, eu tenho que bater e voltar isso. Aí eu bato e fica aqui, né? Uh, garoto. Você só... Olha o menino carnoto entendendo tudo de primeira. Puta que pariu. Olha isso. Ai, meu... Muito obrigado, carnoto. Oh, no. Na verdade, eu era um menino. Menino o que? Eu sou cachorro. Está de... Ai, meu Deus. O que aconteceu? Um de cada vez, né, garoto? Super bandagem, garoto. Para de bater na garota bandagem, cara. Pô, sério. Ele me odeia e espanca minha namorada, cara. Super carnoto. Isso aí, caroto. Isso aí, garoto. Quebra aí. Quebra o outro aí. Foda-se. Quebra ali em cima. Ai! Bate aqui. E bate aqui. Eu me amarrei. Ai! Meus dedos... Meus dedos ainda não estão... Automático. Pera aí. Opositronicos. Ai! Caralho! Chais de maisena! Hahaha! Pera aí. Por que que eu falei essa porra? Chais de maisena. Ah, beleza. Seu garoto carnoto... Te eu vou e bata... Ah! Carnoto não desiste nunca. Você já viu algum açougue desistindo de alimentar os seus descendentes, cara? A açougueira é... É a classe que mais faz os papéis pra sociedade, filha da puta, porra. Beleza. Eu vou pular direto. Foda-se! Foda-se! Beleza, deu certo. Agora eu tenho que cair no bagulhinho ali, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Beleza, caia aí. Ai, eu quase pulei achando que o menino Jesus me salvaria! Super carnoto, pois esse já está me irritando, hein, garoto? Eu te amava, hein? Eu te amei como eu nunca amei ninguém. Ah, mori da hotel e eu nunca mais comerei, porque ele é um carnoto, entendeu? Abaixa-me, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele é... Tudo reflexo, tudo questão de reflexo. Ó, a garota, a garota band-aid não se machuca. Ah! Isso aí, carnoto! Deixa a sua secreção de bendiga em todos os lugares. Que que é isso? É um chefe agora. Olha só que delícia esse chefe. Liu Slugger. Super carnoto, boy, vai e corre! Está atrás de sua amada e para com o dente entre os dentes. Caralho. Ah, isso está impossível, hein, o Dr. Fettus, hein? Oh, meu Deus, ele vai botar fogo numa pedra. Caralho. Ele virou robô iniquido, nada. Super carnoto, boy, não sabe direito. Ai, meu Deus, esse é o chefe. Eu vou ter que escapar do garoto. Ó, e já estou indo bem por um garoto qualquer, hein? Eu não sou um super menino garoto qualquer. Eu sou um carnoto, filha da... Tem que começar tudo de novo, meu Deus. O segredo aí de uma vez, ó. Viu? Filha da puta, vambora. O segredo aí de uma vez, ó. Você chega aqui, ai, 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 chega, ai, dá o olho, aí volta. Aí passa pelo lugarzinho que você fez. E peraí que tem um bagulho ali embaixo, né? Olha, eu estou ligado em você agora, hein? Garoto, filha da... Ai, meu Deus, ele está chegando. Peraí que esse jogador... Ai, meu Deus, eu adoro dificuldades. Dificuldades é o que faz grandes homens, garotos. Vocês têm que aprender isso. É a diferença de grandes meninos para pequenos garotos. Quer dizer... É, acho que eu falei certo, foda-se. Vambora. Aí tu bate, aí tu dá, ó. Aí bate, aí passa, aí, aí... Olha só. Pô, mas tem um lugar por cima também. Estou, então, conformado com a quantidade de... Não! Pô, o que eu tinha que fazer? É só ficar parado ali? Eu vou ficar parado ali da próxima vez. Ele vai ver o que o menino é capaz de fazer. O super carnoto garoto, né? Tom belo de um churra... Ai! Isso foi a época, hein? Isso foi a época. Vamos continuar. Esse rock está me matando, garoto. Filha da puta, eu quebrei a porra do chão. Vamos mais uma vez, garoto. Garoto carnoto nunca desiste. Debece. Aprendeu com o Luido, debece. Super carnoto garoto. Nunca deixarei você ser... Filha da puta! É isso aí, não desiste não, filha da puta. Isso aí, quebra em cima, senão não tem onde passar. Aí passa por cima, aí tá o pô aí, filha da puta. É aqui que eu tenho que ficar? Aqui, ó. Eu e o meu super carnoto garoto ganhando a serra elétrica que parece meu pênis! Yeah! Eu tô fetal, filha da puta. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Hello! Você é garoto! É, eu perdi uma foda-se do meu robô morcego. Não interessa. E agora? O que garoto carnoto vai fazer? Todos os esquilos da floresta foram mortos. Será que valeu a pena? Correr atrás de minha amada band-aid? Uma família esquilo foi sacrificada. O que devemos fazer agora? Oh, não! Mi familia! Mi familia italiana! Como vou continuar o meu negócio? Caralho! Eu já veu! Eu já veu! Eu já veu! Eu já veu! Legenda por Sônia Ruberti